Hoje, vamos passear na praia. Que lugar delicioso para se passar o dia. Aqui, alguns acham um completo descanso e se revigoram respirando o ar fresco salgado. Um passado ritmo das ondas. Será que ela carregou alguém? Sim, sim, eu acho que sim. Para aqueles que procuram divertimento, há um cais com diversões onde todos... Mas por que essa aglomeração? Parece uma briga? Eu acho que estão pensando que eu quero matar este peru. Bom, eu quero e eu vou dizer por quê. Hoje é meu dia de folga. E como é de meu costume, eu usualmente... My body lies over the ocean. My body lies over the ocean. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL